Olá, como vão todos? Que delícia! Vamos dançar, né? Porque dançando a gente esquece as coisas ruins e vão só nos alegrar. Movimentar o corpo é muito importante, principalmente para a terceira idade. Ficar parado pode ferrujar. Vamos fazer um aquecimento, preparar nosso corpo, como em outras aulas. Eu acho que vocês lembram de mim, eu sou a professora Marlene Gimenez. Para quem ainda não me conhece, então está aí a minha apresentação. Curtam bastante esses movimentos no ritmo de bolero hoje. Mas antes, vamos aquecer! Aquecendo! Levanta a pontinha do pé. O outro pé. Vamos lá, vamos lá! A música é boa! E agora, alternando. Alternando. Abre, 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 abre. E o braço. Os ombros. Vamos acompanhando. Pontinha do pé, frente e trás. Mais. Isso! Vai com o outro pezinho agora. Olha o pé. Um, dois. Solta o braço. Muito bom! Que delícia! Solta o braço. Já se soltaram. Foi muito bom! E agora, a gente vai dar uma alongadinha. Para toda a musculatura ficar gostosa para a dança. Se soltem, né? A gente vira o pescoço. Vamos começar aqui de cima. Parte superior do corpo. E vamos trazer essa orelha até onde der. Para que este cordão, esta musculatura seja bem trabalhada. Aí. Muito bem! A outra. A outra. Isso! Delícia! Agora, vamos trabalhar a mão. Isso! Peguei o cotovelo. Alguém vai dizer assim. Não consigo. Consegue. Devagarinho. Se não conseguir total, faz devagarinho que com o tempo e com o treino, tudo chega no lugar. Tá bom? Muito bem! Vamos mexer a cintura. Para os dois lados. Aí. E agora, os pés. E agora, os pés. Pontinha girando para fora, o tornozelo. E para dentro. Vem. Para dentro. Agora aqui. Para dentro. E para fora. Bom! Que delícia! Tá tudo bem. Abre o braço. E dá um abraço. Um abraço apertado. Um abraço gostoso. Aquele que nós estamos aguardando para dar pessoalmente. Ah! Que delícia! Faz falta, né? É isso aí! Que delícia! Abraça e volta! De novo! Hum! Sintam-se abraçados todos os alunos que estiverem participando desta décima terceira aula. Ou seja, a aula número 13. Como falei, nós vamos colocar o ritmo do bolero. O bolero que é um ritmo bastante conhecido da melhor idade. E dançado pela melhor idade em muitos salões por aí. Muito bem! E quando a gente for, não vamos fazer feio. O passo, eu posso dizer para vocês que é uma recordação para alguns que já seguiam minhas aulas. Vamos fazer o frontal, que é o passo básico. Perna direita atrás. Passe. Pisse a esquerda na frente. Ó! Vai ver. Olha agora no ritmo. Frente. Traz. Frente. Trás. Frente, trás Então nós fizemos agora o básico frontal Mas existe um que nós já vimos em tempos passados Que foi como todo mundo dançou, não é? Principalmente as pessoas da nossa idade É um dois e dois Dois e dois Dois para lá, dois para cá Tem até uma música, não é? Que diz, são dois para lá, dois para cá Eu vou começar a cantar no meio dos alunos Voltando para o vertical ou frontal E virando Frente Traz Frente Traz Frente Traz Frente Traz Vamos fazer dois e dois agora? Um Dois Um Dois Sempre arrastando o pé Nunca poderei fazer Um passo levantando o pé Mas sim Arrastando Muito bom Lembraram? Eu acho que quem já dança sabe bem como é esse passo Em seguida, nós fizemos também A recordação De dentro do colébio Do arranque O arranque é um passo custoso de fazer as dois, né? É até complicadinho a gente aqui dançar só Mas a gente inventa São adaptações, né? Então nós vamos fazer o arranque Eu conto Atenção Um Dois Três E arranco Estou fazendo fora de ritmo Só para você perceber Um Dois Três Arrasto Um Dois Três Arrasto Um Dois Três Arrasto Um Dois Três Arrasto Sempre Nunca No ar Quem dança Faz Ao vivo E faz Também Com o pé Do chão Dançar É chão Dança de salão Vamos de novo No nosso Arrasta Vamos lá Ou seja O nosso passo Do arranque Vamos lá Ó Eu faço Eu estou dançando Um Dois Um Dois Um Lateral Com todo esse passo O meu cavaleiro Me deu a mão Colocou o braço aqui E ele Simplesmente Falou Vamos caminhar Mas não tem uma caminhada É um arranque Eu faço Um Dois Três 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 Certo? E ele Caça Muito bem Com o ritmo Do goleiro Qualquer goleiro Que tocar Se você não conseguir Fazer o passo Do vai e vem Você pode fazer O nosso arranque Por que não? Eu estou dando Alguns passos Rapidamente Porque Eles estão Todos De recordação Eu ensinei Também Que eu faço Uma cruzada Aqui atrás Ou seja Cruzada Atrás Eu abro Cruzo Abro Cruzo Tudo lá Atrás Abre Cruza Abre Cruza Abre Cruza Abre Cruza Abre Cruza Abre Cruza E eu cruzei Somente Lá atrás Mas eu também Posso cruzar Na frente Do meu corpo Eu posso Pôr o pé Em vez de cruzar Aqui atrás Cruzar na frente Fica lindo E isso Os dois A dupla O casal Vai fazer Juntinho Fica lindo demais É um passo Muito admirado Em todos os salões Que a gente põe Vamos fazer Na frente Abre Cruza Abre Cruza O meu pé Está passando Na frente Abre Cruza Abre Cruza Que é isso Então Recordando Esses passos Nós vamos Ter já Alguns Lembrando Para nós Podermos Estar dançando Se Deus quiser Após todos Os tratamentos E o que vier Por aí Né Vamos lá Recordando Mais um pouquinho Vamos lá Eu vou atrás E vou à frente Então vai ver Aí eu fiz A minha Recordação Do polero Aula Treze E eu vou mudar O passo Olha Estou fazendo Dois E dois Por que eu virei De costas? Porque muitos Alunos gostam De ver melhor O passo E a gente consegue Observar Os passos Às vezes De forma melhor Para facilitar Vocês Eu faço aqui De costas Para ajudar Agora Cruzado Atrás Cruzando Atrás Muito bom E o cruzadinho Da frente Que bom Bom Vamos então Na próxima aula Recordar Estes E avançar Um pouquinho Mais Com os passos Mais trabalhados Do polero Espero que vocês Tenham gostado E acompanhem Porque eu dou uma aula Bem devagarinho Para todo mundo Pegar Quem já sabe Vai que vai E quem não sabe Aprende com facilidade Se Deus quiser Um beijo No coração De todos Para que vocês Voltem Para assistir Minha aula Mas Vem Um beijo No coração Até lá Tchau 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 Tchau